Eu sou Beatriz Oliveira, professora da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e investigadora da Requinte Laboratório Associado para a Química Verde e o meu projeto é SoyLife. Quando apanhamos as azeitonas, vai-se fazer o azeite. 15 a 20% dessas azeitonas é azeite, 80 a 85% é bagaço de azeitona. É um produto fitotóxico que não pode ser largado na natureza nem nos cursos de água. O projeto consiste em eliminar um perigo ambiental e transformá-lo em produtos de valor acrescentado. Nós pegamos na azeitona, sai o azeite, fica o bagaço. Do bagaço vamos usar um processo sustentável, vamos retirar os fitotóxicos, concentrar e ter compostos bioativos, fitonutrientes, com interesse para a saúde e para indústrias alimentares e de cosmética e a outra parte que será um solo, um substrato que poderá ser utilizado em agricultura para a produção de alimentos, que é também uma necessidade muito crescente. O que é que é um projeto inovador? Bom, inovador porque até agora ainda ninguém tinha resolvido o problema do bagaço de azeitona e é um problema a nível mundial. O reconhecimento do nosso trabalho é sempre interessante. Se for com um prémio, no caso do crédito agrícola, também porque além de reconhecer o nosso trabalho, vai chegar junto dos produtores, dos grandes interessados do nosso trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.